A CIDADE NO BRASIL Nosso grande desafio era criar uma campanha que mudasse a percepção do povo aracajuano e evidenciasse as obras e investimentos realizados pelo governo de Sergipe na capital. Existiam dois caminhos claros para percorrer. Poderíamos mostrar obras, bombardear as pessoas com uma mensagem racional e encher as ruas de números, beneficiados e cifras. Ou poderíamos despertar no aracajuano o orgulho e a felicidade de morar aqui. Sabíamos que não era hora de mostrar nada para as pessoas. Era hora de convidá-las para ver junto. Não se tratava mais de propaganda, tratava-se de pessoas. Por isso, seguimos a intuição criativa e escolhemos a segunda opção, a ideia. Bem, tínhamos que mostrar obras e realizações, mas tínhamos que fazer isso de uma forma totalmente nova, inventiva e emocional. Por isso, desenvolvemos uma campanha que apresentou a importância e a atuação do governo, mas que foi mais longe e mudou a percepção, o sentimento e o comportamento das pessoas em relação à capital. Dado o pontapé inicial, no raciocínio, faltava encontrar uma imagem que tornasse tudo memorável e original, que abordasse nosso propósito de forma inovadora e, o principal, uma imagem que tocasse o aracajuano. Novamente, olhamos para as pessoas e encontramos, com elas, o gesto que não só simbolizava carinho e orgulho, como também era a representação viva da marca do governo, o coração feito com as mãos. Segundo o símbolo mais conhecido do mundo, ficando atrás apenas do chifrinho do rock, ele representava, simbolicamente, a ligação existente entre a população e o governo. Era popular, universal e fazia alusão direta à nossa marca. Era emocional, sincero e humano. Era o que a gente procurava. Depois disso, demos voz ao gesto com o conceito Meu coração bate forte por você e ilustrou todas as peças e encontramos, na Música Bate Coração, de autoria de Cécel, tudo o que era necessário para transmitir a emoção, o orgulho e a felicidade de viver em Aracaju. A campanha contou com hot site, ações de no-mídia, outdoor, spots, banners na internet, ações interativas no Facebook, ações no letreiro luminoso dos coletivos e mais uma porção de coisas. Mas a gente ainda queria mais. O Viral Com o aniversário da cidade chegando, vimos a oportunidade perfeita para surpreender e presentear o povo de Aracaju com o que ele tem de melhor. Sua cultura, seus artistas, sua gente. Para isso, produzimos um filme inspirado, no Playing for Change, só que com artistas da terra e manifestações folclóricas do Estado, fazendo uma releitura da Música Bate Coração, com melodia, versão e ritmos próprios da cultura sergipana. Soltamos o vídeo na internet e a mágica aconteceu. A campanha ganhou as ruas e o coração de todo mundo. Aracaju via nascer pela primeira vez uma mensagem que trocava a insistência da veiculação pela pertinência do sentimento. Ninguém falava sobre outra coisa. Surgia, ali, a primeira campanha 360 da história de Sergipe, que convidava o aracajuano a celebrar a si mesmo, reconhecer sua cidade e sentir orgulho de vivê-la. Depois de olhar para as pessoas, as pessoas olharam para a gente. Resultados Em uma semana de campanha, cerca de 30 mil pessoas visualizaram o vídeo no YouTube, transformando o Bate Coração no vídeo publicitário sergipano mais visto da história da internet. No hot site da campanha, tivemos 18 mil visitas totais e uma média de 1.158 visitas por dia. 1.874 novas pessoas curtiram a página do governo no Facebook, que teve mais de 44 mil visualizações. Tudo isso transformou a campanha Bate Coração em um dos maiores cases publicitários de Sergipe e no primeiro 360 graus da história. A campanha entrou para a cultura popular e permanece viva no coração de cada sergipano. Quem hoje não escuta o Bate Coração e lembra do governo? Com uma ideia criativa e verdadeira, mostramos todas as obras e realizações do governo de Sergipe, despertamos no coração das pessoas o sentimento de amor por essa terra e entramos para a cultura popular. Fomos além da propaganda e transformamos o amor pela capital em uma verdadeira causa. A cidade acordou diferente, mais amada, mais corajosa, mais bonita, e a marca do governo de Sergipe se transformou no coração do povo sergipano. Um só coração. Vários batimentos por segundo. Base Why Not. Não se trata de propaganda. Trata-se de pessoas.